Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vencendo Concursos. Meu nome é Cristiano Silva, estou muito feliz de você estar aqui e quero aproveitar esse vídeo para demonstrar para você o material exclusivo que eu criei do curso de Normas da Corredidoria para Escrevente Técnico Judiciário do TJ. Bom, para você entender como que é esse material, é um material muito bem elaborado, com as normas, claro, que vai cair no edital, conteúdo programático, mas vai muito além disso pela possibilidade de ilustração que você tem e aí a consequência de você conseguir guardar, memorizar, fixar as informações. E mais ainda, questões comentadas. Você tem uma bateria de questões para cada aula e ainda por cima, essas questões estão comentadas para você, para você entender cada uma das alternativas, ok? Olha, quero demonstrar aqui para você o material, como que ele está ficando. Olha que bacana, tá? Aqui, por exemplo, nesse momento você encontra informações sobre as aulas. Por exemplo, capítulo 2, sessão 1 vai ser aula 1. Capítulo 3, sessão 1, 2, 5, 6 e 7 é aula 2. Capítulo 3, sessão 1, 8, subseções 1, 2 e 3, aula 3 e assim por diante. São seis aulas no total desse material aí, bem exclusivo que eu criei de normas da corrigidoria. Tudo bem? Então você vai encontrar ilustrações, comentários, as próprias normas, evidentemente. Olha, vou falar uma coisa para você, isso aqui não é material de apostila, tá? Olha, não desmerecendo, mas esse material aqui é um material de alta qualidade, gente. Com todo respeito, você não encontra um material desse por aí. Olha só, dá uma olhada na ilustração, só para você ter uma ideia. O artigo 7º diz que a corrigidoria permanente será exercida pelo juiz a que há normatividade correcional cometer tal atribuição. Qual que é o nome desse juiz? Esse juiz chama-se juiz corrigidor permanente. Tá aí, ó, uma ilustração para você ver. E no parágrafo primeiro fala sobre o corrigidor geral da justiça. Também coloquei uma ilustração para que você possa compreender melhor quem é esse corrigidor geral da justiça. E sabe o que é mais interessante? Quando, na verdade, há uma corrigidoria, há uma correição chamada de correição, nós podemos ter três tipos. Correição ordinária, correção extraordinária e correção, é uma visita correcional. E quando acontece a correção ordinária, tem que sair em edital, olha só. Tem que sair em edital e tem que ser afixado no átrio do fórum, a informação da correição ordinária e comunicar da OAB pelo menos 15 dias de antecedência que vai acontecer essa correição. Correição é uma fiscalização, pessoal, que tem o intuito de corrigir, orientar, reorganizar todo o trabalho do ofício de justiça. Então, olha esse material como ele está ficando para você visualizar e perceber o quanto vai valer a pena você adquirir um material desse. Tudo bem? Bem ilustrativo, com o intuito do quê? De não ser tão cansativo, de não ser tão maçante, como normalmente são as leis, as normas, ok? Então, eu brinquei aqui, na verdade, com as normas para que você pudesse entender melhor sobre essa matéria, tá certo? Olha só, muita ilustração. E aí, ao final de cada tema, de cada sessão necessária, o que você vai encontrar? Uma bateria de exercícios. Olha só, então você tem aí a questão número 1. E aí vai ter o comentário dessa questão. Só que eu deixo no final, por quê? Para você realmente resolver. Você pode imprimir esse material, fazer as suas anotações necessárias, tá vendo? Questão 1, 2, 3. E nós temos aqui a questão 4 e o comentário de cada questão. E aí eu finalizo a aula. E assim vai ser a aula 2, aula 3, aula 4, aula 5 e aula 6. A aula 1 é a menor de todas, tá? Porque é um capítulo curto aí, o capítulo 2, com duas sessões bem curtinhas. Porém, já os outros capítulos, o capítulo 3, por sinal, inclusive, é um capítulo bastante extenso, com várias sessões, onde evidentemente as aulas serão bem mais alongadas, ok? Outra coisa interessante que eu quero passar para você de informação é que você, além de receber esse material em PDF que você pode imprimir, você também receberá gratuitamente na compra do PDF, vídeos, vídeo-aula, questões comentadas dessas, desse material, inclusive questões inéditas, que não estão no material. E vídeos também sobre a própria matéria, gente. Então, tudo isso, sabe por quanto? Apenas R$ 29,90. Você leva todo esse material de normas da corrigidoria. Agora tem um detalhe. Além da matéria de normas da corrigidoria, professores em parceria comigo aí, estão montando também, muitos já terminaram, inclusive, das outras matérias, direito constitucional, administrativo, processo penal, civil, direito penal, tudo bem, português, raciocínio lógico, matemática, informática, materiais maravilhosos. Eu vou deixar o link para você, do site, para você acessar, e você vai ter a possibilidade de baixar gratuitamente a aula 1 de cada matéria, para você conhecer esse material. Cada material sai no valor de R$ 29,90, de forma individual. Mas todas as matérias sairiam no valor de R$ 299,00. Porém, estamos fazendo uma promoção especial, e você querendo adquirir esse material, você vai pagar apenas R$ 89,90, e olha só, você pode dividir esse valor em 3 vezes, 3 parcelinhas de R$ 29,90. Você vai ter todo o conteúdo, todas as matérias que cairão no concurso do Tribunal de Justiça. E ainda tem mais, viu? Comprando todo esse material por somente R$ 89,90, você ainda recebe gratuitamente vídeos de questões comentadas de todas as matérias. Meu amigo, isso, com certeza absoluta, é imperdível. Professor, isso é como se fosse uma apostila? Não chama no material de apostila, porque não é apostila. Olha, dá uma olhada nessa qualidade desse produto que eu fiz para você, e que todos os professores em cada matéria também fez. Então, clica no link do site Vencendo Concursos, para que você possa baixar a aula 1 de cada matéria, conhecer esse material, e eu tenho certeza absoluta que você vai adquirir isso. Por quê? Porque você está pensando na sua aprovação. Nós, quando fizemos o material, pensamos na sua aprovação. Por isso que ele está com essa excelente qualidade. Tudo bem? Eu me coloquei no lugar do aluno e fiquei pensando, o que eu entrego? Que tipo de produto eu devo entregar para o meu aluno, para que ele possa ter esse material e passar no concurso, ser aprovado. Então, eu estou fazendo como se fosse realmente, para mim, prestar o concurso público. Que material eu desejo? O melhor. O melhor que me leve à aprovação do concurso. Você não vai encontrar nada igual no mercado. Eu te garanto isso. Você não vai encontrar absolutamente nada. Você quer comprovar? Entra no site e baixe a aula 1 de cada matéria para você conhecer. Olha, essa promoção que eu estou fazendo por R$ 89,90, R$ 89,90, é por tempo limitado. Corra lá no site e adquira agora esse material, para que você possa começar a estudar o quanto antes. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.